Você tá na casa, só passa a onça, fica comigo Ô nós, desculpa eu te falar Mas pra me sair rindo daqui hoje você vai ter que chorar Por favor, é muito sério, deixa o Johnny começar Que eu chego pesadão no banque só pra te matar Neguinho, deixa eu te falar Você não vai pra Belo Horizonte porque perder a CIA nem saber representar E você não representa os MC Você não honra quando pega e faz o FI Porque se liga, mano, sem heresia Não ganha batalha quem fala má putaria Se liga, meu parceiro, deixa eu te falar A batalha hoje vai ganhar quem tiver mais mensagem pra passar E você vem agora e tu não falou nada Você pegou no mic e cê não fez a improvisada Porque cê sabe, mano, que você nunca me ganha Quando cê pega o mic e sabe que cê só é a conha Neguinho, na moral, parceiro Eu sou MC Johnny no freestyle e sabe que eu sou verdadeiro Não adianta se tu beterraga a minha rima revivora Só chora que sua morte chegou agora E você vai morrer perante a rapaziada Porque você não sabe fazer a improvisada Porque se liga, não tem pra ninguém Sinto muito, mas eu te peguei E tenta ano que vem Essa porra é o RJ, a gente tem jeito, mano RJ Nacional Caralho, é o beatzinho, mano Corpo e pirou sozinho Você falou que eu vou chorar, mano Que coisa feia Vou chorar por causa da vitória Pois sua cara é muito feia Vem comigo Porque eu que sou um freestyleiro Você quer passar a mensagem do nada Você já virou carteiro O que que tava pensando é uma batida Já vai entrando, então se liga Meu vagabundo é minha inserência Já sou mãe Já ligado, vagabundo A luta continua Eu vou chorar, mas pra minha família rir Quem morre é a sua Vem comigo O DJ já soltou o beatzinho Mas não sabe, já partiu Então vem comigo, vagabundo Leva as galetas Você também falou Uma putaria engraçada Que tu mudou de uma hora pra outra Vem comigo O terror dos freestyleiros Eu não vou me dar Meu estilo, independente da cidade Eu não sou a localidade, mano Meu estilo é um só, tem originalidade Só pensando vergonha Tu é do mesmo lugar As crianças não fumam em maconha Só vou falar que também sou exemplo Eu não posso adiunho, menor Que é puro, tá tanto Eu vou te gastar também Dê-te um azulado Parece a mística dos X-Men Eu vou te gastar também Eu vou te gastar também Quero ver minha vida Eu vou te gastar também Eu vou te gastar também Eu vou te gastar também Eu tô te filetizando aí, menor No improvisado Quem tem medo de vergonha Eu descubro quando eu tô ao lado Puta que pariu, menor Mano, não me procedeu Só acredito em assombrador Não porque eu conheço você Eu vou te gastar também 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 Minha água caiu Camerão Eu bebo água Não me te gasto Só com pergunto natural O mago não tá doido? Tomar no rego Eu te ganho independente Do que eu bebo Eu bebo água Bebo cachaça Eu te ganho na eliminatória Ou até no banco da praça Aê Papo reto, né? Tô com tudo em família Mas o mago vai ficar doido Papo reto Você falou que me ganha Até no banco da praça Eu te mando até lá no quintal da sua casa Então o Johnny chegar e sempre estar em mano E tu não vai aguentar Pra tu, eu nunca me ajoelho Cê nunca viu demônio Porque na sua casa já tiraram espelho Então o Johnny chegar e sempre estar em mano E você não vai aguentar Você não vai matar a mística Seu vacilão, a mídia documento E hoje vai matar o furão Não vai acontecer, você é um bundão Eu sou MC Johnny, mato na improvisação É na moral, você é um otário Tu quer me calar, não tem que beber água Tem que beber o dicionário Se liga pra morar Eu sou MC Johnny, eu te meto até a capela Fugiu, eu tenho muito respeito Eu pego o mic na mão E sabe, é pra fazer direito Sabe por que, mano? Você só toca bróia, você não vai pra lá pra BH Porque você foi pra passar vergonha Barulho quem gostou do Orochi DJ, dou mais um nessa porra Aê Que é isso? Aê, 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 paramba Aê Mata, mano Bambu é louco Bambu é louco Bambu é louco Caralho, porra, agora Aê, aê Isso é fistame Eu sei que faço Bota só 40 segundos Tiro cinco Só isso Eu já mato esse cabaço Bambu é muito sério Desse é um Johnny se dá Eu pego no freestyle E mano só pra te matar Cortaram o meu mic Você é muito fraco Mas você sabe que seu freestyle é otaku Tiraram até o seu parceiro Deixa eu te falar Eu botava até com o pé na turma Pra querer se suicidar Bambu é muito sério Essa freestyle é na moral Eu cheguei e te mato Até se for na roda cultural Sabe por que tu não vai me ganhando economizada É porque isso aqui é pra quem improvisa É pra quem tá com o cabelo de decorada Bambu é sério, irmão Se liga eu tenho argumento Isso aqui é pra quem manda mal É quem tem mais conhecimento Se liga a mão Não deixa eu te falar Eu conheço uma dessa parte Mas não conheço o rosto como nada Bambu é sério Então tu vai conhecer agora Bambu é sério Bambu é sério Tu sabe que seu parceiro Bambu não vai ficar neurótico Vai também Vai bravo Vem geral, vem Vem, vou, vou, vou Vem, vou, vou, vou Eu pareço um furão Então eu vou te dar um papo É porque nasci pra furar E tu nasceu pra ser furado Bambu é sério 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 Eu te ganho no que tá com a casa Eu te ganho no que tá com a faca Puta que pariu, parceiro Tu nunca me dá um olá Você é pai do sacanagem Eu anoto o que diz a verdade Na trindade Bota no Youtube Que você vai ver que é verdade Meu parceiro, tá ligado? Sem pedeiras, tia Na tua casa tu tem nem espelho Como é que você quer ver papo de cria? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu pareço furão E tu parece sombra Da caverna do dragão Tu não me dá uma massa Tu deixa eu te falar Porra, você não tá olhando pra mim Mas sabe que na gastação não dá Você falou que eu decoro rima Eu vou ter que falar com você Tu acha que tu vai ganhar contra mim Usando rima clichê Tá me atrapalhando Por que, meu nome? Não diga que eu não posso Independente de sua moçada Seu passado nacional é nosso Porra Avisa logo que não tem quarto round não Porra Paralhe Porra Tem quarto round não Tem quarto round não Rapaziadinha Com consciência Barulho para MC Johnny Johnny Orochi 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 Orochi